A verdade é que nos últimos seis meses, as ações da Caixa Seguridade tiveram uma valorização de praticamente 12%. Ainda mais com seu belíssimo resultado trimestral aqui do terceiro trimestre deste ano, em que a Caixa Seguridade apresentou uma alta de incríveis 19,6%. E isso em relação aos seus lucros, chegando a praticamente R$ 917 milhões. E recentemente, ela anunciou pagamento de dividendos de R$ 1,5 bilhão. Tudo isso ajudando muitíssimo a valorização das cotações da companhia. Mas tem o outro lado da moeda, porque tem casas de análise que já estão cortando o preço alvo de CX e C3, que são as ações ordinárias da companhia para o médio prazo. Mas nós temos um trunfo que são os relatórios de desempenho mensal publicados pela Caixa Seguridade com dados da SUSEP e que, obviamente, vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex e eu trago neste vídeo aqui para vocês o conteúdo mensal que eu trago para a nossa comunidade a respeito do relatório mensal da Caixa Seguridade. E ainda por cima, vamos entender se tem fundamento para rebaixar as ações CX e C3, qual foi o motivo dessa análise e como estão os resultados atuais da companhia justamente utilizando o desempenho mensal. Vamos considerar também se as ações CX e C3 estão em um momento favorável com base na análise técnica e como estão os fundamentos da companhia, utilizando a análise fundamentalista, trazendo alertas aos investidores, além do quadro que você já conhece aqui do canal, que é o quadro Caçando Asimetrias Favoráveis para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas neste momento. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo! E o primeiro ponto é justamente entender o que foi dito aqui na avaliação do CIT. Afinal, ele rebaixou o preço-alvo das ações CX e C3 recentemente. E segundo o CIT, por diversas razões. Primeiramente porque o banco ajustou suas projeções para o ano de 2024 e aumentou a estimativa para o custo de capital próprio da companhia. E apesar da Caixa Seguridade ter relatado resultados fortes no terceiro trimestre deste ano, o CIT considerou esses resultados como se tivessem sido impulsionados por fatores de qualidade inferior. E ele deu esse nome mesmo, qualidade inferior, atribuído aos resultados financeiros da companhia. Além disso, o banco observou que, embora a aceleração dos prêmios, que é uma métrica importante no setor de seguros, ainda não estivesse acontecendo, as ações da Caixa Seguridade já apresentavam um desempenho superior aos seus pares. Ou seja, as ações estão em franca tendência de alta. E eu vou mostrar isso para vocês inclusive na análise técnica. O que acabou resultando também em um preço elevado das ações em comparação com concorrentes como, por exemplo, a BB Seguridade, tornando a Caixa Seguridade mais cara em relação à BB Seguridade. Ou seja, enquanto a Caixa Seguridade está sendo negociada com múltiplos na casa de 9,1 vezes, em relação ao seu lucro, naturalmente, a BB Seguridade tem em torno de 8,2. Um outro ponto que influenciou a análise do CIT foi a preferência pelo valuation mais barato da BB Seguridade. E olha que a BB Seguridade apresentou um resultado forte de crescimento e resultados positivos que acabaram surpreendendo o mercado. Eu trouxe inclusive um vídeo recentemente falando exatamente sobre isso também. Então, o valuation da empresa mostra que a BB Seguridade está barata e ainda por cima apresentando excelentes resultados, o que deveria trazer um preço mais elevado para as ações da BB Seguridade e, obviamente, tornando ela menos descontada no mercado. Desse modo, o preço-alvo da Caixa Seguridade passou para R$ 11,30. Ou seja, não tem mais upside, ou seja, potencial valorização para as ações ordinárias da Caixa Seguridade, segundo o CIT. Bem, então, para entendermos se tem fundamento essa avaliação do CIT, vamos começar justamente entendendo o modelo de negócios da Caixa Seguridade, pelo menos aqui no que está relacionado a risco, que é justamente a área de seguros da empresa, sendo que ela tem um market share, que significa participação de mercado, qual é a representatividade dessa empresa perante as suas concorrentes no mercado. E nesse sentido, em habitacional, ou seja, os seguros relacionados aqui ao ramo habitacional, a empresa tem soberania no mercado. Ela fica em primeira posição com o market share acima, inclusive, de 50%, aqui com 50,1%. Então, se tivesse apenas ela e a BB Seguridade, ela já tomaria a liderança. Mas é óbvio, existem várias outras empresas de seguro no país. Já em residencial, ela está no segundo lugar, com 16%, e presta mista, ela ficou em terceiro lugar, com 10,7%. Já em vida, a participação de mercado dela é muito menor, 7,5%. Agora, nos negócios de acumulação, ou seja, previdência, capitalização e consórcio, ela ficou em terceiro lugar em previdência, com 15,6%, capitalização 4,4% e consórcio apenas 2%. A questão toda é que o market share da Caixa Seguridade já foi melhor do que este aqui. Então, isso reforça muito a necessidade de continuamente avaliarmos aqui, no site de Relações com os Investidores da Caixa Seguridade, o seu relatório de desempenho mensal, exatamente como fazemos também com a BB Seguridade. E nesse sentido, já que as duas empresas apresentam esses relatórios de desempenho mensal, vamos olhar o último que foi divulgado no dia 17 de novembro. Sempre lembrando que os relatórios de desempenho mensal, eles levam dados da SUSEP. E começando aqui o desempenho mensal de setembro de 2023, que foi o último publicado pela companhia, novamente a capitalização está impressionando, impressionando muito o mercado. Afinal, a arrecadação mensal do mês de setembro, na comparação com setembro de 2022, teve um crescimento incrível de 35,3%. E na acumulada, ou seja, dos nove primeiros meses desse ano, praticamente dobrou com 87,4%. E as provisões técnicas, aí sim, subiu uma vez e meia, crescimento de 157,4%. Segundo a Caixa Seguridade, esse resultado foi impulsionado pelo empilhamento de arrecadações de pagamento mensal, que inclusive representou 51,8% do total arrecadado no mês e, obviamente, a campanha comercial realizada nesse período também. E assim, na visão acumulada, as arrecadações totais foram de R$ 1 bilhão, aumento de 87,4% referente ao ano de 2022. Já em Previdência, as contribuições mensais caíram novamente 25,4% e podemos ver que mais um mês a empresa está relatando o mesmo problema, sendo que neste relatório, ela ainda por cima citou volume ainda afetado. Ou seja, tem a palavra ainda aqui, justamente dando continuidade dos outros relatórios que eu vim trazendo, inclusive compartilhando aqui com a nossa comunidade, nos estudos que eu faço a respeito das empresas e compartilho aqui no canal Ativo Virtual. E essa concorrência que ele se refere aqui são justamente com outros produtos da captação na Caixa Econômica. Então, temos aqui que o ecossistema da Caixa está em conflito, inclusive com a sua própria controlada, Caixa Seguridade. Mas pelo menos a captação líquida foi positiva de R$ 454,2 milhões, mostrando que com isso eles estão conseguindo reter os seus clientes. Então, queda de 25,4% nas contribuições mensais e no acumulado 24,4% em relação a setembro de 2022. Gerando esse gráfico bastante confuso das contribuições mensais, mas fica fácil aqui de perceber que 2023 fechou em R$ 2,21 bilhões, mais 2022 R$ 2,7 bilhões. Pior ainda quando comparado com o ano de 2021, que foi de R$ 2,8 bilhões. Ainda assim, as reservas cresceram 15%. E agora, nos prêmios emitidos por ramo, vamos ter aqui a habitacional com um crescimento excelente de 9,5%. Lembrando que a habitacional tem uma representatividade muito relevante nos prêmios emitidos por ramo da Caixa Seguridade. Depois, tem o de vida com R$ 200 milhões e crescimento de 11,8%, mas o seguro prestamista caiu 8,2%. E quem assistiu o vídeo que eu trouxe da BB Seguridade, vai lembrar que o seguro prestamista também teve problemas. Agora, o residencial aumentou 4,2% e os não estratégicos, como o próprio nome diz, não estratégicos, ou seja, a empresa não dá foco neles, queda de 10%. E isso na visão do acumulado dos 9 primeiros meses desse ano contra os 9 primeiros meses do ano de 2022. Crescimento, então, um total de 3,6%. Em contrapartida, quando comparado ao mesmo período do ano passado, os prêmios emitidos por ramo tiveram queda de 1,5%. Lembrando também que BB Seguridade reduziu seu crescimento, mas a BB Seguridade está apresentando um crescimento ao passo que a Caixa Seguridade está mostrando uma queda de 1,5%. Ou seja, embora o habitacional tenha crescido 11,5%, ajudando muito esse indicador, e o de vida também, 4,7%, mas ainda assim, prestamista caiu muito forte, 24,4%, residencial 3,8% e não estratégicos, embora tenha crescido 16,5%, ainda assim, é um valor de contribuição baixo. O que muda totalmente no prêmio ganho, como eu sempre falo aqui nos mensais desse relatório da Caixa Seguridade, que traz uma visão muito boa, afinal de contas, o prêmio ganho é o que efetivamente foi realizado em relação ao prêmio emitido de uma maneira muito simplificada. Se você quer entender a diferença entre os dois, assista o último vídeo que eu trouxe aqui no canal falando especificamente do Fique Preparado da companhia, que eu explico isso aqui em detalhes. Então, resultado muito positivo de 6,2% e no acumulado de 9,7%. Então, por um lado, não está crescendo tanto o prêmio emitido, mas por outro lado, a operação está muito saudável. E agora, a questão da sinistralidade, como está? Bem, no consolidado da sinistralidade, a empresa atingiu 20,2% no mês de setembro e 22,3% no acumulado do ano, o que se mantém abaixo do patamar histórico das operações da companhia, o que foi mais impactado positivamente pelo habitacional, que reduziu aqui em setembro, e também no ramo prestamista, que teve uma queda significativa da sinistralidade também. Mas o seguro de vida teve um aumento ligeiramente superior ao mês de agosto de 2023 e residencial ficou praticamente nos mesmos patamares, mas caiu de 17 milhões para 16 milhões de reais. O que leva a gente a concluir que a análise do CIT tem fundamento, ainda mais nos alertas que ele trouxe. Em contrapartida, vamos fazer a análise também dos múltiplos da seguradora e também análise técnica, além do quadro caçando assimetrias favoráveis. Então, o primeiro ponto é realmente observar aqui que as ações CX e C3, que são as ações ordinárias da caixa de seguridade, lembrando, no caso das ações CX e C3, a caixa de seguridade está inscrita no segmento de novo mercado, o que garante às ações CX e C3 um tag along de 100%, e ainda por cima uma bela liquidez média diária, passando dos 60 milhões de reais. Ainda com isso, teve valorização de quase 49% nos últimos 12 meses, aqui com essa cotação dos 11 reais e 49 centavos. Mas como vocês podem perceber, o valor da data de gravação desse vídeo já é maior do que o preço-alvo que o CIT trouxe. E apenas um alerta, não vamos confundir preço-alvo com preço-teto, os assuntos são distintos. O preço-alvo é quanto que, através de uma análise fundamentada para uma empresa acreditada ou para um profissional, traz quanto que uma determinada ação pode valer no mercado, potencialmente, é claro, porque ninguém tem bola de cristal. Em contrapartida, o preço-teto, com base também em análises de projeções de lucratividade de uma empresa e também, baseado na política de pagamento de dividendos dela, se define qual o payout e qual o lucro para o exercício social em questão. E assim se define qual é o preço máximo que você pode pagar em um determinado ativo para receber um determinado percentual de dividend yield. E como podemos ver? Realmente, o PL, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, mostra que o múltiplo da Caixa Seguridade está muito elevado, 9,77, em relação aos principais concorrentes de mercado. Vamos colocar diretamente aqui a BB Seguridade. Mas em relação ao benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, ou seja, basicamente o que a Caixa Seguridade oferece para os seus acionistas, esse PL continua descontado. O que muita gente diria que não está bom é justamente o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, o que indica que a Caixa Seguridade está 170% acima do seu valor patrimonial. Mas existe aqui uma grande controvérsia a respeito do PVP para seguradoras. Eu só não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, mas convido a vocês para deixar nos comentários abaixo se vocês gostariam que eu trouxesse mais informações a respeito desses indicadores em um próximo vídeo do Fique Preparado. E o dividend yield de 8,70%, lembrando ainda que o CEO da companhia já anunciou que no início do ano de 2024 ele pretende alterar a política de pagamento de dividendos da Caixa Seguridade para pagamentos trimestrais. Já em relação às ações CX e SA3 aqui na periodicidade diária, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E nesse sentido, não há dúvida que as ações da Caixa Seguridade estão simplesmente decolando no mercado, numa clara tendência de alta de vários meses. Inclusive, podemos até achatar um pouco mais esse gráfico para visualizar isso com mais clareza. Passou por um momento de muita congestão de preços aqui nessa região, que ficou entre agosto de 2022 até abril de 2023. E depois disso, as ações entraram numa tendência de alta de médio prazo, porque o médio prazo vai de alguns meses até poucos anos. Então, temos realmente aqui um crescimento de várias semanas e até meses. O que leva à dúvida se as ações estão caras nesse momento. Afinal, já vimos ali que os indicadores estão um pouco estourados e os resultados da Caixa Seguridade já não estão com a mesma força. Então, até onde pode ir esse movimento? Isso não tem como dizer, porque as ações estão em máxima histórica. O que podemos dizer aqui é que realmente as ações continuam em tendência de alta, superando inclusive topos anteriores, começando a armar outro pivô de alta. Só não é ainda uma confirmação, porque ficou com essa sombra muito grande nesse candle do dia 14 de novembro de 2023. Mas esse fundo corretivo desse último movimento de alta foi acima do fundo anterior. Então, tendência de alta claramente estabelecida aqui. E pra quem quiser se especializar mais, eu lembro a vocês que recentemente eu trouxe pra nossa comunidade o Fique Preparado da Caixa Seguridade há pouco mais de duas semanas atrás, justamente fazendo a revisão completa e o raio-x completo nesse vídeo um pouco mais extenso, justamente pra avaliar perspectivas, pagamento de dividendos e muito mais a respeito da Caixa Seguridade. Então, recomendo assistir esse vídeo caso você queira entender mais a situação atual da Caixa Seguridade. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição, justamente pra essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E pra aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E pra ajudar nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o nosso quadro chamado Caçando As Simetrias Favoráveis, pra gente avaliar as ações CX e SA3 comparando seus preços versus o LPA. Ou seja, cotações versus o lucro por ação, que basicamente é um somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, muito claro, o LPA decolou desde o ano de 2022, mais precisamente a partir do mês de abril de 2022, e começou um movimento de desaceleração como falamos agora há pouco. Ele continua crescendo, então não entendo errado o que eu estou dizendo, ele continua crescendo, está claro aqui nesse gráfico. Ou seja, não está tão íngreme esse crescimento como estava anteriormente. Ainda assim, as cotações continuaram crescendo de maneira muito forte no mercado, levando as casas de análise, inclusive a falar a respeito desse forte crescimento. Interessante foi quando isso aqui aconteceu, ou seja, esse rompimento que eu trouxe aqui no canal, e depois disso, realmente a valorização foi brutal no mercado. Ainda assim, existe uma simetria favorável, pequena, mas existe, em relação a esse indicador, mostrando que as ações podem não estar com a melhor relação preço versus LPA, mas ainda assim, existe uma bela relação da capacidade de geração de lucros da companhia em relação às cotações atuais. Mas e você, o que você pensa a respeito da caixa de seguridade? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião, porque pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também, e desde já, agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos aqui do canal. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo, eu sou o Alex, e este é o canal Ative Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Tchau.